E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo top para o canal Ideias do Raio No vídeo de hoje é o seguinte cara, ative essa função no seu celular e o seu Wi-Fi vai ficar mais rápido Tá certo? É só aqui no canal Ideias do Raio, tá bom pessoal? Só que antes eu quero agradecer cara, você que compareceu, é você mesmo Que compareceu no meu último vídeo, muito obrigado do seu amigo Raio Você que deu aquele feedback, que compartilhou, o vídeo de ontem está chegando a 3 mil visualizações Mais de mil likes, muito obrigado, tá certo? E você que caiu aqui de paraquedas cara, comente aqui, tá certo? A cidade de onde você está assistindo esse vídeo, beleza pessoal? Então vamos lá, puxa aí a... Vamos lá pessoal, pegou aí o seu celular cara? Aqui é canal de credibilidade e confiabilidade Sempre eu falo para vocês, configurações do seu celular Você vai subir a tela até chegar aqui, opções do desenvolvedor Caso você não souber ativar, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição Ou você me pede aí nos comentários, beleza? Maravilha, dá um clique, opções do desenvolvedor E aí cara, você vai subir a tela até chegar nessa opção aqui Somente isso, aqui é muito importante essa página cara Que você não pode ativar tudo aquilo que você vê Tamanho de Buff de Locker Você dá um clique O seu provavelmente cara, vai estar aqui 256K Você sempre coloca aqui 16M ou 1M O maior que tiver aí, o meu está 16M Faça isso, certo? Só isso Raio, nessa página sim Agora nós vamos voltar aqui as configurações E aqui você vai dar um clique no seguinte, ó Aplicativo Já mostrei isso em outros vídeos Só que aqui você caiu de paraquedas Eu estou mostrando para você, preste atenção Quando você chegar aqui em aplicativo Você vai dar um clique aqui, ó É... aqui, ó Três pontinhos Acesso especial, cara Sobe a tela Vai estar aqui, ó Controle de Wi-Fi Você dá um clique E aqui vai mostrar os apps que estão controlando o Wi-Fi do seu celular E aí o que eu faço, Raio, nessa situação, cara? É o seguinte Você vai escolher o app aí Aquele app que você não usa muito Que está rodando em segundo plano Ele parou Você entendeu? Então vamos dar um clique aqui em um app E aí você vai desmarcar essa caixinha Está aqui, ó Permite... Permitir que o app controle o Wi-Fi Então você desmarca Já que você não está usando esse app, cara Ele está em segundo plano Gastando a sua internet Gastando a bateria Você desmarca isso aí Beleza? Vamos voltar aqui nas configurações Então agora prepara aí, ó Conexões Agora você vai dar um clique em Wi-Fi Agora você vai dar um clique aqui na engrenagem Ou vai pressionar Conforme o seu aparelho aí Inclusive deixa a marca do seu aparelho aqui Para eu estar sempre buscando coisas novas para vocês aí Beleza? Engrenagem Sobe um pouquinho a tela Vai estar aqui, ó Avançado O seu, se tiver aqui definições de IP Se tiver DHCP Você coloca estático Maravilha Aqui você vai configurar o DNS 1 e 2 Já coloca esse daí, ó Anota no caderno DNS 1 8.26.56.26 DNS 2 8.20.247.20 Salvou aí? Maravilha, cara Vamos agora testar mais um DNS Para deixar o seu Wi-Fi mais rápido Beleza? 199.2.252.10 Não esquece do ponto DNS 2 Você vai colocar o seguinte 204.97.212.10 Aí você salva Certo? O raio não apareceu salvar Você reescreve o endereço de IP aqui em cima, ó Que aí vai aparecer o salvar para vocês Tá bom? O mesmo endereço de IP que está aí no seu celular Vamos lá para o próximo DNS, cara Coloca aí, ó 37.235.1.174 Vai colocar agora Vai colocar agora 1.177 Vai colocar agora 1.177 1.177.205.현�3 inbound.212 Agora DNS 2 Vai colocar 1.177 Vai colocar 1.175.167 1.177 Vai colocar 1.177 Vai colocar 1.177 1.177 1.177 DNS 2 Vai colocar o seguinte 91.239.100 Beleza, pessoal? Só salvar, cara Usa aí Pelo amor, tá? Usa, compartilha com seus amigos Volta aqui, comenta Tá certo, pessoal? Esse foi o grande vídeo pra vocês Um grande abraço para todos vocês Fiquem todos Na paz de Cristo Fui!